Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos com saúde, todos na paz do Senhor. Gente, eu tô voltando aqui pra fazer umas pipocas, né? Eu já tenho umas aí feitas no meu canal, mas eu vou fazer umas pipocas. Depois a gente vê, né? Como é só pipoca, como vai ficar pipoca. Aqui eu tô. Aqui eu tenho... Estou sempre falando errado. Aqui eu tenho 500 gramas de polvilho azedo, 3 ovos. Aqui dentro do meu recipiente, aqui dentro da minha vasinha que eu tenho, duas xícaras de 240 ml de água e uma xícaras de 240 ml de óleo. Aí eu vou levar ao fogo pra deixar frever. Pra escaldar, aqui a massa ela tem que frever. Já deixei aqui já pronta aqui também, quando tiver tudo no jeito já a massa feita, né? Aí aqui já é minha manga, né? De confeiteiro, né? Aí já tá aqui no jeito só pra... A gente vai colocando aqui dentro pra poder, né? Fazer as bolinhas. Gente, aqui eu já vou pegar minha água que já tá fervendo. Vou pôr nos poucos. Vou mexendo. Depois a gente dá um tempo assim de uns 15 minutos pra pôr os ovos. Aqui eu tô escaldando. Gente, eu tinha esqueci de falar pra vocês que tem que pôr uma coelha de sal. Ó, a minha é nesse tamanho aqui, ó, de café. Não é tão grande, né, ó. Já pus o sal. Agora eu vou pôr nos ovos. Vou pôr... Vou pôr dois. Tô vendo o que falta. Pra receita ficar no ponto. Gente, lá no começo eu falei pra vocês que eu ia fazer na manga, né? De confeiteiro. Só que como elas ficaram, minha massa ficou assim. Muito assim pegando, eu fiz as bolinhas. As bolinhas. Tô fazendo as bolinhas. Oi, pessoal. Aqui já tá minhas pipoquinhas, meus queridos, ó. De polvilho. Eu espero que vocês gostem. Tá aqui, ó. É uma pipoquinha mesmo, ó. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.